Olá pessoal, aqui é o Gudu que tá falando. Hoje é dia 4 de 1 de 2016, são 22 horas em ponto, segundo o horário de Brasília. E eu vim apresentar aqui um plano pra vocês. Eu ia, como eu tinha recomendado ou falado no início do primeiro, que os vídeos seriam diários, senão não faria sentido apresentar o quadro diário de um mestre Pokémon. Porém, eu pensei em algumas ideias, eu gostaria de saber se vocês concordam, se vocês têm algumas ideias também a estabelecer. Se vocês não tiverem ideia, eu vou usando, aprimorando com o tempo. Primeira situação é referente à frequência dos vídeos. Pra ser um diário, tem que ser postado todo dia. Gente, eu acordei hoje, eu tô cansado, trabalhei pra caramba. Não tenho patrocínio nem nada, Pokémon GO ainda não chegou no Brasil. Ou não foi divulgado. Eu coletei algumas informações, vai rodar em Android e vai rodar em iOS, ou seja, Apple. E não vai ter pra Windows Phone, só lamentos pra quem tiver Windows Phone. Eu tava aqui, esse vídeo vai ser mais o meu plano. Eu tô com uma câmera aqui de 14 megapixels, uma Cybershot, que é o que eu vou tentar usar pra gravar. Vou ter que gravar assim, desse jeito assim, e não sei se vai captar o áudio, vou tentar gravar mais no meu rosto. Quando eu for em algum lugar específico e gravar da tela do celular. Eu pretendo fazer gravações curtas e também não tremer muito, etc. E formar e depois fazer uma edição sem muito corte, etc. Sem muita piada nem nada. Então talvez os vídeos fiquem um pouco grandes ou não. Então eu vou tentar manter assim a princípio e resumindo no final do dia também alguma coisinha. Outra coisa que eu queria informar é que tem um grupo aqui, certo? Você vai aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você vai aqui no Facebook, que eu vou deixar linkado aqui nos comentários. Que é o Pokémon GO Brasil. E daí tem um parênteses assim, tá escrito oficial. Esse é um grupo que eu criei nos primeiros dias e tudo mais. Eu coloquei alguns administradores, mas se vocês quiserem, né? Tiver alguém aí pra administrar e aceitar membro e se você quiser se inscrever a um grupo público. Só por favor não postem pornografia nem nada. Que a maioria desses diários eu vou estar compartilhando aqui. Que nem eu fiz aqui, o início, o diário do mestre Pokémon. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é referente à chamada. Ficou muito grande o nome do vídeo aqui. Então toda vez que eu postar alguma coisa, vai ficar um nome muito grande aqui embaixo. Diário do mestre Pokémon. Eu posso abreviar pra Dump. Ou colocar outro D, mas geralmente a gente não usa, né? D-Dump. Ou só Dump, né? Pra ser assim, Diário de um mestre Pokémon. Ou Dump, né? Que seria Pokémon GO. Diário de um mestre Pokémon GO. Pra ficar melhor abreviado aqui, porque eu pretendia colocar aqui um nome. É a data que tá sendo gravado. Tipo que nem hoje eu vou colocar aqui que é o plano, né? Ou planejamento. Né? Planejamento, daí a data que eu gravei. E daí vem esse título aqui, referente. E o Pokémon GO que é referente ao jogo, galera. Então sempre vai ter que ter esse finalzinho aqui. Mas se o texto ficar muito grande, fazer o que? Eu vou tentar, né? Nesse negócio do meu plano. E tudo que eu vou estar tentando fazer, que nem eu falei pra vocês. Deixa eu voltar aqui de novo. Tudo que eu falei pra vocês até agora. Notícia e tudo mais. Eu poderia fazer dessa maneira. Se eu gravar alguma coisa durante a semana. Aí eu faço o upload de todos os vídeos com a data certinha do dia que eles foram gravados. Todo sábado e todo final de semana. Todo domingo. Provavelmente. Certo? Então esse é meu plano. E eu gostaria de saber a opinião de vocês. Então postem aqui nos comentários e tudo mais. Se não, a princípio eu vou fazendo do meu jeito. O jeito que ficar bom pra mim também. Como não começou o Pokémon GO, eu tô colhendo algumas informações. E eu tinha uma informação referente. Aquele adaptador. Que ele vai acender uma luz e vai vibrar. Que vai ser chamado de Pokémon Plus. O que que acontece? Ele é um aparelhinho. Deixa eu ver se o vídeo não vai ficar muito grande também. E também tem esse negócio do tempo dos vídeos. Eu sei que o pessoal não gosta de vídeo muito longo. Então eu vou tentar deixar no máximo 10 minutos. Certo? Ou uma notícia e tudo mais. E vamos por aí. Vou mostrando os itens vídeo por vídeo. Nesse primeiro aqui, além desse plano. Que era pra mim estar usando com opal de selfie. Mas eu não tenho. Minha namorada emprestou. A câmera é dela também. Me emprestou pra minha irmã. Minha irmã levou pra praia. Eu acho que vai voltar tudo enferrujado. Então foda-se. O Pokémon GO Plus. Eu vou mostrar aqui no site pra vocês a imagem. Aqui você vai ter que ser um equipamento. Que eu vou ter que ter mais. A questão de equipamento. Eu passo depois pra vocês de novo. Referente ao diário e tudo mais. Enquanto eu conseguir ficar postando vídeo dia por dia. Talvez meia noite. Eu não posso dizer qual o horário. Porque eu trabalho. Eu chego em casa cansado. Então. Por enquanto é isso. Cara, é vida. Então o que eu tô postando aqui é mais um vlog. E é isso. Também. Talvez seria o anúncio de caros colegas. Mestres de Pokémon. Iniciantes. Mestres iniciantes. Mestres avançados. Mestres médios. Certo. Também tô procurando patrocínio. Como eu falei. Parcerias também. Aqui a princípio em Curitiba. Certo. Se quiserem. Colocar uma estampa. Alguma coisa. Pra aparecer nos vídeos. E tudo mais. Então entre em contato. Ok. Aqui tá o Pokémon GO Plus. Que ele é um aparelhinho. Na forma daquele pingente. Daquele ping. Vou mostrar pra vocês as imagens aqui. Que ele é um pingente. Se vocês estão observando o formato dele. Não o desenho. Mas o formato dele aqui sendo um pingo. É por causa da geolocalização de pingo. Que o Google já usa. Certo. Por isso que ficou bacaninha aqui. E ficou com a cor da pokebola. Que é o vermelho e branco. Com o ledzinho no meio aqui. Certo. A princípio que eu andei lendo aqui. Ele vai vibrar. E vai ter conexão via Bluetooth. Ele vai funcionar via Bluetooth. Então. Não sei quanto de carga. Ainda não foi específico. Quanto tempo de carga dura. A bateria dele. Se ele é recarregável. Mas o que que acontece. Ele vai capturar automaticamente. Você parece que só vai apertar. Ou se você estiver próximo. Ele vai vibrar. Vai acender uma luzinha. A gente não tem o manual dele ainda. Só estão especulando. Essa situação. Então o que que acontece. Se ele por exemplo vibrar. E você poder apertar essa bolinha no meio aqui. Ele já capturar o pokémon. Ok. Mas se digamos ele acender uma luzinha. Pelo que a gente vê aqui. É uma luzinha verde. Um led verdinho. Não sei se a imagem vai estar boa para vocês. Deixa eu ver outra imagem aqui. Que está melhor. Ele tem dois led. Um led azul e um led roxo. Provavelmente o led azul. O pokémon. Você pode só apertar e já captura. Porque as vezes você está dentro do ônibus. Você não vai ligar teu celular. E até ligar a conexão com a internet. E visualizar e etc. Então esse aparelhinho aqui. Ele fica sincronizando. Como se fosse um token. Para quem não conhece um token. De celular. Ele geralmente. É um aparelhinho assim. Não sei se vocês vão estar vendo na câmera. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O token de celular. Ele é isso daqui. Geralmente. Ele tem um número aqui. Nesse visor. Como vocês estão vendo. Opa. Aqui. Vocês estão vendo que ele tem um número. Esse número muda. A cada 60 segundos. Ou a cada 30 segundos. Ele é um token. E tem um script dentro dele. Ele tem uma bateria aqui. A princípio eterno. Não sei quando que acaba a bateria disso daqui. Então. Se ficar sincronizado. É... Né. Esse Pokémon Go Plus. Né. Que é esse aparelhinho aqui. Que é um... Como se fosse. Vamos chamar de pingente. Sei lá. Esse pingente aqui. Você apertaria a bolinha. Ele capturaria. E se acender o LED. Da cor roxa. Significa que tem um Pokémon próximo. Não que dá para capturar. Então você teria que talvez. Ligar teu celular. E ver. Pela geolocalização ali. Pelo GPS. Aonde que. É... O Pokémon. Está indo. Certo. Aqui eles tem também a imagem. Né. Vamos ver se o vídeo não foi. Ficar muito grande. Beleza. É. O que que acontece. Eles também tem essa aí. Outra imagem aqui. Acredito que vocês vão estar vendo aqui melhor. Tipo aqui. O Bluetooth gasta pouca energia. Ou seja. É. Vai ficar sincronizado. Esse aparelhinho. Né. O Go Plus vai ficar. É. Conectado. Digamos. Na internet. E etc. Não sei como é que vai ser. Ou via satélite. E. Você vai deixar o Bluetooth ligado. Porque o Bluetooth realmente gasta menos energia. Até onde a gente sabe. Né. Ou não. Né. Enfim. Aí o que que você vai fazer. Ele vai poder. Tipo. Piscou aqui. Você aperta. Aí vai. Vai ligar aqui o. O negócio. Ah. Tem um Pokémon. Beleza. Captura. Mas eu não sei como é que vai funcionar ainda. Esses dois aparelhos. E eu tô com sono. E tudo mais. Então. Pro vídeo não ficar grande. É isso. Aqui tem alguns modelos. De possível. De possível pulseiras. É. Terão itens pagos. Então. Talvez. Possivelmente. Essas pulseiras aqui. Né. Como vocês podem ver aqui. São pulseiras. Ou podem ser usadas como pingentes. Deixa eu mostrar aqui. Aqui tá no braço do rapaz. Aqui. E tem um que eles estão mostrando. Como se fosse um pingente mesmo. Né. Que é esse soltinho aqui. Então. Ele vem nos dois formatos. Na apresentação do Go Plus. Esses. Esses senhores aqui. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Nessa imagem aqui. Aqui. Ele tá usando no terno. Tá vendo aqui. Que legal. Ó. Tá vermelho. O LED. Esse vermelho aqui. Esse daqui tá verde. Deixa eu ver que cor que tá o outro LED ali. Esse daqui. Tá branquinho. Mas tá aceso. E esse daqui aparentemente tá azul. Né. Pode ver que o verdinho aqui. Tá o Pikachu ali. Tudo mais. Na tela. Vai ser uma tela bem simples. Esse daqui. Como tá vermelho. Provavelmente. Então. Enfim. Vai ter dessas duas maneiras. Você podendo usar ele como pulseira. Ou você usando como pingente no braço. Imagina você andando com aquele negócio aqui. Assim. No teu. No teu. Ou no pescoço. E tudo mais. Certo. Não sabe quanto que vai custar. Etc. 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 É. É pra lançar em 2016. Em novembro de 2016. A princípio. Pro Brasil. Ou pro mundo inteiro. Sobre a data. Já tem. Uma. Como é que eu posso explicar pra vocês. Já teria uma data. É. Específica. Pra tá. É. Havendo. O lançamento. De beta test. Eu procurei alguns vídeos no. No youtube. Mas eu não achei. Certo. Bom galera. Acho que é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Hoje no diário aqui. É. Pra não tomar muito tempo de vocês também. Serão os videozinhos curtos. E a princípio. Eu vou deixar mais curto. Enquanto não tem nada. E trazendo aí. É. Algumas notícias. E tudo mais. Repetindo tudo que eu já falei em outros vídeos. Mas é só pra manter. Ou. É. Como eu informei. Vou tá fazendo ali. Realmente na mão. Com a câmera. Vídeos curtos. Eu andando na rua. E tudo mais. E só queria dar abertura. De como tá sendo. É. Esse meu planejamento. De rota. É. Compre de um celular novo. Se eu vou jogar no android. Ou no ios. Provavelmente vai ser. O android. Vou fazer umas pesquisas ainda. Então. É. Preciso de. É. Sugestões aqui nos comentários. O que ficaria melhor. A questão também de tempo de vídeo. Se 5 minutos tá bom. Né. Porque daí eu já resumo tudo. Ou se 10 minutos é o. É o ideal pra vocês. Alguns vídeos realmente vão passar de 10 minutos. Dependendo da situação. Ou futuramente. E tudo mais. Só que devido ao meu cansaço e trabalho. Era pra ser um diário. Mas. Eu vou tentar fazer assim. Só explicar. O que eu achei de informação no dia. Ou o que eu vi. E no outro dia também. O que eu pesquisei. E tudo mais. Certo. Então é isso. Tá aí. Iniciamos aí. Né. Já com. Com esse plano. Explicando pra vocês. O que eu. Né. Gostaria de ajuda também. Ou. Etc. 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 Tá bom. Então se você gostou. Inscreve-se aí no canal. Youtube.com. Barra. Gudu Oficial. Certo. E também. Dá um curtir lá. No facebook.com. Barra. Gudu Oficial. E acompanha esse quadro aí. Né. Do Dump. Né. Ou Dump. O que que é Dump galera. Diário. De um mestre. Pokémon. E até o próximo. Até o próximo vídeo. Hehe. Tchau.